Oi, 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 oi As amigas das tretinhas tão fazendo uma disputa Deixando um baile pirado na sequencinha da bunda Aqui tá jogando, mas é a que vai representar Então começa o combate, a guerra vai começar Uma joga pra lá, a outra pra cá Vai que, vai que, vai que, vai que vai que, vai que vai ser pau Vai ser pau, vai ser pau Vai que vai que vai ser pau Vai que vai que vai ser pau A guerra das amiguinhas foi estouro mundial E vai que vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai que vai que vai que vai que vai ser pau Vai ser pau, vai ser pau, vai ser pau, vai ser pau E outro aí, a queda Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma